E aí pessoal, o que tá falando com vocês é o César em mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje vai ser pra mostrar pra vocês o poder do personagem mais forte aqui da minha conta Ele não é o que tá com o poder mais alto Mas ele é sem dúvida o personagem que mais causa dano Essa é a minha conta atualmente aqui Eu tô quase pra deixar o meu tocanho SS aqui Na verdade ainda falta um pouco ainda, não vai ser esse mês ainda Mas assim que eu deixar ele SS vai ter o vídeo dele aqui no canal, jogando com ele Só que o vídeo de hoje é pra mostrar o personagem que mais causa dano na minha conta Que é ele, One Might Essas aqui são as informações do meu Ele tá level 120 Ele não tá SS Eu tenho um total, deixa eu ver aqui Eu tenho 19 peças dele Tô sempre comprando 5 Essas aqui, as skills dele e habilidades estão tudo no máximo As cartas que eu equipei nele Os meus chips já estão tudo bem fortes na verdade As grades dele aí estão desse jeito E essas aqui são as habilidades que eu deixo equipadas nele E bom, o melhor modo aqui pra mostrar pra vocês o quão forte É esse modo aqui que é o modo pra formar peça de quebra-cabeça dos personagens Aqui na loja esse modo ele ajuda muito Ainda mais pra ajudar a subir o rank dos personagens Tanto de A pra S, de S pra SS ajuda muito Aqui na loja você vem aqui na terceira opção e vai ter isso daqui Vocês conseguem comprar essas cartas Essas cartas já Essas peças de quebra-cabeça com essa moeda aqui Essa moeda prata Que só dá pra conseguir nesse modo E atualmente eu já consigo fazer o primeiro aqui tudo cheio Até com uma certa facilidade O segundo falta bem pouco pra eu conseguir No momento eu fiz essa batalha aqui Que vai ser a batalha que já tá gravada Que eu vou mostrar pra vocês aí O topo é que eu ainda não consigo fazer Mas se o meu All Might tivesse o bônus dele aqui Eu ia conseguir fazer Isso é uma dica que eu tenho pra vocês Se vocês forem batalhar nesse modo Sempre fiquem atentos aos bônus, entendeu? Por exemplo aqui ó Os personagens dessa classe aqui tem bônus Por exemplo o Endeavor O Kaminari, o Shigaraku, o Todoroki, a Momo No meu caso é sempre bom e com mais forte Que é o Endeavor que vai ser o próximo personagem Que eu tô querendo focar pra upar ele Mas como o vídeo de hoje não é focado nele É focado no All Might Aqui por exemplo ele tem bônus Mesmo se ele não tivesse Eu ia conseguir fazer de boa Porque o All Might tem uns vilões aqui Por exemplo que ele não tem bônus Que eu vou com ele e eu consigo fazer de boa Esse modo aqui Ele é um modo que é feito justamente Pra ajudar vocês a conseguirem farmar Uma peça de quebra-cabeça E eu aconselho vocês sempre a estarem fazendo Mesmo se vocês não vão conseguir fazer até o topo Como eu aqui consigo fazer no primeiro Eu tô quase conseguindo fazer no segundo Eu aconselho vocês a fazerem o máximo Que vocês conseguirem aqui Até o ponto que vocês conseguirem façam Vão fazendo o que Ah, vocês estão com dificuldade Porque o nível de poder de vocês tá baixo Façam um co-op que ajuda muito A subir o nível de poder E bom, sem mais enrolação Fiquem com uma batalha aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL